Bem vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Desde já agradeço a todo mundo que está participando do canal, todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal. O nosso tema hoje é 3 fatos que vão acontecer na sua vida nos próximos dias. Vamos ver o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias, tá bom? Você vai mentalizar a sua vida e vamos descobrir o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias. São 3 fatos, tá bom? Número 1, Nossa Senhora de Fátima, opção número 1. Opção número 2, Santa Catarina. Opção número 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, Santa Bárbara. Faça a sua escolha, mentaliza a sua vida, a sua energia. E vamos ver qual o recado da espiritualidade para você. Lembrando a vocês, tá? Da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Para quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima, quais são as três mudanças que vão vir nos seus caminhos aí, tá? Três mudanças, três coisas que vão acontecer na sua vida. Mentaliza a sua energia, tá bom? Vamos ver. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal aí. Gratidão total. Muita gente conseguindo as suas graças aí, pelos simples fatos de ter virado uma pessoa positiva. Gratidão total a vocês por isso, tá bom? Viva Nossa Senhora de Fátima. Quem ama Nossa Senhora de Fátima, coloque o seu nome no sexto de oração para Nossa Senhora de Fátima te abençoar. Coloque as suas afirmações e seus propósitos de vida e o nome das pessoas que você gosta, tá pessoal? Deixei embaralhar, tinha uma carta virada aqui. Vamos ver três situações, três mudanças que vão ocorrer na sua vida. Para quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Agora sim, agora sim, vamos que vamos. Vamos ver pessoal. Três mudanças para a sua vida. Mentaliza a sua realidade aí, por favor. Canal Enigma do Oriente. Quem tá gostando do canal aí? Vamos ver, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto, agora ficou perfeito. Vamos lá, pessoal. As três mudanças que vão acontecer na vida de quem escolheu aqui, esse montinho número 1, da Nossa Senhora de Fátima. Primeira situação aqui, pessoal. Eu vejo aqui uma energia de sucesso, um ciclo começando na sua vida, aonde você realmente vai conseguir ter mais alegrias na área amorosa, tá? Eu vejo quem escolheu esse montinho, você se relacionando com alguém, você vivenciando realmente um momento de plenitude no amor, um momento de sucesso. Um momento de sucesso, uma energia de amor no ar, tá? Quem está solteira ou solteiro, escolheu esse montinho? Nos próximos dias você sim vai estar vivenciando um relacionamento, você vai estar vibrando paixão, o amor vai estar florescendo na sua vida. Sendo que você vai ter necessidade de fazer uma escolha, tá? Você vai ficar entre uma pessoa do seu passado e uma pessoa nova, tá bom? Mas aqui o importante é que a energia do amor vai estar nos seus caminhos. Vejo que você vai estar num momento onde você realmente vai conseguir vivenciar um relacionamento. Aqui pede-se apenas pra você se mover com segurança, pra você realmente tomar a melhor escolha, pra você tomar a melhor decisão, tá? E escolher com cuidado o que você realmente vai querer pra sua vida amorosa. Vêm duas oportunidades, tá? Aonde você vai ser feliz e você vai ter sim que fazer uma escolha. Uma é com uma pessoa orgulhosa que já passou nos seus caminhos. E a outra é com alguém novo que está vindo nos seus caminhos para te proporcionar também uma visão da vida de forma diferente, um relacionamento seguro, uma segurança total pra você. Saiba escolher, se mova com segurança pra você realmente ter a sabedoria de fazer a coisa certa. Essa é a primeira mudança que vem na vida de quem está solteira ou solteiro, entendeu? E quem está com essa pessoa, vejo aqui um clima de romance no ar, vejo você eliminando as suas dúvidas. Tenha certeza, se você estiver desconfiando dessa pessoa, tenha certeza, não haja por impulso, tá bom? É o que te pede aqui. Essa pessoa te ama e é que fala que essa pessoa é uma pessoa honesta com você. Então, se você está desconfiando da pessoa que você está, da pessoa que você tem em relacionamento, tenha cuidado. Tenha sabedoria, tá? Cuidado pra você não se enganar de estar sendo uma pessoa injusta ou injustiçar alguém. Segunda situação aqui, preste atenção, que vai acontecer na sua vida. Eu vejo aqui que você é uma pessoa que você tem muito, muito receio de perder o que você conquistou, né? E esse medo que afasta as coisas de você. Com esse medo, com a sua maneira de pensar, você acaba criando uma barreira que nada se materializa pra você. Por quê? A sua mente, ela realmente, ela consegue te enfraquecer bastante. O que que pede aqui? Pede pra você ser mais positivo ou ser mais positiva, pra que você consiga, sim, materializar suas coisas. Pra você consiga, realmente, ter acontecimentos bons na sua vida. Aqui pede pra você ter mais coragem, pra você ter mais atitude. Que você é uma pessoa que tem boa fluidez, você tem total capacidade de realizar suas coisas. Porém, a sua mente, ela realmente te limita bastante. Então, tenta mudar o seu pensamento, tenta mudar a forma de agir. Faça suas coisas em segredo que você vai ter uma estabilidade aqui muito grande na sua área financeira, na sua área material, na sua área de realização. Quanto menos você falar da sua vida e quanto mais você acreditar no seu potencial, nada realmente consegue te parar. E aqui vem dizendo que sim, você está preparado ou preparado pra mudar a sua mentalidade, a sua forma de ver as coisas. Terceira situação aqui, preste atenção na terceira situação. Você que está triste, você que está realmente sentindo remorso por alguma situação que aconteceu na sua vida, o que eu posso te falar é o seguinte. Sobre o que você está com remorso, eu vejo que você vai ter uma resposta muito positiva. Muitas pessoas aqui estão arrependidas de ter se afastado de alguém, tá? E essa pessoa tem amor por você também. E vejo que, por esse amor que essa pessoa sente por você, ela vai voltar a falar com você. Vocês vão sim ter uma harmonia. Pode ser na área do amor, pode ser na área familiar, pode ser na área da amizade. Alguém que você parou de falar, alguém que você se arrependeu por alguma coisa ou sente saudade dessa pessoa, essa pessoa vai voltar a falar com você nos próximos dias, tá? E vai ser uma coisa que vai te trazer muitas alegrias. Você realmente vai ficar muito feliz em voltar a ter uma estabilidade com essa pessoa, ter uma harmonia. Pode ser na área amorosa, pode ser na área da amizade, ou pode ser na área familiar também. Eu vejo que é uma situação que vem te trazer equilíbrio. Gratidão para quem escolheu a opção número 1 da Nossa Senhora de Fátima. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade, na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Deixe os seus comentários, coloque o seu nome no sexto de oração para a Nossa Senhora de Fátima te abençoar, tá? E venha para o canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Vamos mandar os alôs. Vocês que gostam do alô, muita gente gosta dos alôs, né pessoal? É uma forma da gente estar interagindo, é uma forma de vocês se sentirem abraçados, né? Então vamos lá. Quero mandar alô para Maria, Neudilene, Adriana Oliveira, Rosângela, Regiane, a Natália Soares, Marta Soares, mas quem? Wanda Francisca, Luciano Albuquerque, Célia, Wanda, muita gente participando do canal. Isso é muito gratificante. Quero mandar alô para todo mundo do Brasil, pessoal de Recife, Maranhão, pessoal do Rio de Janeiro, Grande São Paulo, pessoal da Bahia, pessoal de Curitiba, Alagoas, Porto Alegre, Santa Catarina, todo mundo espalhado aí, ó. As corujetes estão espalhadas. Bom, opção 2, Santa Catarina. Vamos ver quais são as três mudanças que estão por vir na sua vida, os três fatos que vão acontecer nos seus caminhos. Para quem escolher a opção 2, Santa Catarina, mentaliza a sua vida, traz energia para cá, acredite no seu potencial, seja positivo, seja positiva. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, lembrando, é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, faça uma tiragem particular. O WhatsApp está aí na tela do vídeo, tá bom? Então, canal Enigma do Oriente, o canal da coruja, três fatos que vão acontecer na sua vida, três mudanças, mentaliza aí, vamos descobrir aqui. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos lá, pessoal, cadê as três mudanças para a opção 2, a opção de Santa Catarina? Para quem escolheu a opção 2, presta atenção. Chegou o momento onde muitas coisas na sua vida realmente vão mudar, mas aqui eu vou falar de três mudanças. Entrando uma pessoa nos seus caminhos, querendo vucu-vucu, querendo fazer amor, querendo te dar prazer, você tendo uma movimentação na sua área sexual, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que vem com muito desejo, tá? E vejo ela trazendo uma certa novidade para os seus caminhos, aonde vai realmente balançar bastante você. Vejo um momento muito favorável para a sua área amorosa, vejo que você está no caminho certo, está fazendo a coisa certa, seja lá o que você estiver fazendo, isso vai te trazer felicidade. Muitas pessoas aqui resolveram viver, resolveram esquecer o passado e resolveram trazer felicidade para a própria vida na área amorosa e isso está sendo algo muito positivo, tá? Você vai sim conseguir seus objetivos, eu vejo que você vai ter sim muitas felicidades na sua área amorosa. Para quem gosta de uma pessoa, pensou numa pessoa, essa pessoa aqui tem um sentimento grande por você, vejo que vocês têm uma ligação, tá? Muito forte, é uma ligação de outras vidas, tá? E vejo que coisas inesperadas vão acontecer para aproximar vocês. Essa pessoa, ela tem muito desejo sexual por você, tá? Essa pessoa realmente gosta de você, tem desejo por você e a pessoa não consegue te esquecer. Eu vejo chegando o momento de você ser feliz ao lado dessa pessoa, você tendo êxito e essa pessoa realmente querendo um compromisso com você, tá? Isso é para quem já conhece uma pessoa e pensou na pessoa. Para quem está querendo alguém novo, vem uma pessoa querendo realmente ter prazer com você, só isso. E tem uma outra pessoa que vai fazer a diferença na sua vida, tá? Porém, essa outra pessoa você já conhece, é alguém do seu passado, ok? Então aqui, tem uma pessoa que você vai conhecer só para, querendo voca o voca, a pessoa vai vir nessa intenção, tá? Você vai conhecer num lugar onde você realmente tem o hábito de ir muitas vezes, tá? É um lugar incomum que vocês vão se conhecer. Essa pessoa já te olha e te deseja, tá? E logo ela vai realmente colocar para fora a vontade dela. E tem uma outra pessoa que você realmente vai conseguir ter um relacionamento sério com essa pessoa. Não quer só o voca o voca, ela quer você por inteiro também, ou inteira, tá bom? Outra revelação para você, preste atenção. Uma notícia inesperada vai trazer realmente uma estabilidade para a sua vida. Aqui fala muito da área profissional. Você que está esperando um emprego, você que trabalhou, se dedicou bastante para conseguir uma vaga, ou para conseguir uma oportunidade, você vai ter essa oportunidade, tá? Muitas pessoas aqui vão receber um convite de trabalho, ou vão receber a resposta que já está esperando. Uma resposta positiva que vai te trazer uma total felicidade. Eu vejo aqui você realmente tendo alegria estar numa área, com uma notícia, numa área que vai te trazer estabilidade. Muitas pessoas aqui, ó, emprego, outras pessoas podem ser a resposta de um processo, ou a venda de alguma coisa também. Tá muito forte aqui a energia para a área financeira. Resposta positiva na área financeira. É uma resposta que realmente vai fazer você renovar a sua vida. Isso vai trazer uma movimentação muito favorável, aonde você vai deixar o passado para trás, e vem felicidade para você. Na área financeira realmente vai haver um equilíbrio, vejo um emprego, ou uma oportunidade para você ganhar dinheiro, que vai realmente te fazer bem. Adapte a sua situação, porque são várias energias, não tem como realmente falar para cada um de vocês. Por isso a necessidade de fazer uma consulta com a sua energia. Terceira situação. A terceira situação, vejo aqui você buscando um equilíbrio, tá? Você hoje é uma pessoa mais equilibrada, você é uma pessoa que realmente está se permitindo mudar a forma de ver as coisas, a forma de entender. E realmente, hoje, muitas pessoas aqui estão trazendo um equilíbrio maior para a sua vida. Com esse equilíbrio que você está tendo agora, com essa visão diferente, Eu vejo que você está eliminando as dúvidas e, por isso, você vai sim materializar muitas coisas na área amorosa. Eu vejo aqui pessoas que escolheram esse montinho se casando, tendo um relacionamento sério, comemorando o nascimento do amor, de uma união, tá? E vejo aqui você sim, alguém colocando aliança no seu dedo, tá? Alguém realmente assumindo um relacionamento com você. Para quem está se envolvendo com uma pessoa que é um triângulo amoroso, essa pessoa vai se decidir, vai se decidir por você e vai colocar sim uma aliança no seu dedo. Por quê? A carta Ais de Paus fala realmente de um relacionamento sério, tá? De uma pessoa que vai realmente optar por você e vai colocar sim uma aliança no seu dedo. E essa pessoa vai agir com honestidade e com clareza. Então, para quem escolheu a opção 2, saiu sim essas três opções. São opções fortes, são situações fortes que realmente vão trazer uma alegria maior para os seus caminhos. Então, a espiritualidade pede para você realmente acreditar em você, seja positivo, manifeste a energia da gratidão na sua vida, para que esses acontecimentos realmente possam se concretizar com rapidez nos seus caminhos. Coloque o seu nome aqui para a corrente de oração, para Santa Catarina abençoar os seus caminhos, para trazer realmente uma calmaria na sua vida e prosperidade e amor e saúde, que é o que todos nós precisamos, tá bom? Essa foi a opção número 2. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta, uma tiragem com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos, em especialidade na área amorosa. Jogamos buzios, tarô e também baralho cigano, você está no canal Enigma do Oriente. Vamos para a poderosa e maravilhosa Nossa Senhora Aparecida. Mas antes quero mandar um alô muito especial para o pessoal de Portugal, pessoal da França, Venezuela, Paraguai, Uruguai, México, Japão, pessoal do Brasil em geral. Eu amo ser brasileiro. Vamos para a opção número 3. A opção da Nossa Senhora Aparecida. Os três acontecimentos que virão para a sua vida. Os três fatores da sua vida. Os três fatos que vão ocorrer na sua vida com rapidez. Nos próximos dias. Mentaliza aí, gente. E vamos ver o que a espiritualidade traz para você. Mentaliza aí, vamos ver. Não se desespere, você que está numa situação difícil. Tranquilize o seu coração. Tenha fé em Deus. Tenha fé nos guias. Que tudo, tudo é passageiro, pessoal. Deixa eu pegar as cartas aqui que caíram. Viva a Nossa Senhora Aparecida. Coloque os seus comentários aí para a Nossa Senhora Aparecida abençoar. Ainda mais o seu caminho. Coloque o seu nome no sexto de oração, tá, pessoal? Quem ama a Nossa Senhora Aparecida, coloque amém nos comentários. Viva. Olha isso, olha a carta que virou. Muita gente iniciando um relacionamento aqui, tá? Muita gente reiniciando um relacionamento. Viva a Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá, pessoal. Três fatos que vão ocorrer na sua vida. Para quem escolheu a opção três da Nossa Senhora Aparecida. Mentaliza aí. Aí voltou de novo a carta. Não falei para vocês? Eu falo. Viva a Nossa Senhora Aparecida, pessoal. O canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Bom, vamos lá, pessoal. Para você que escolheu a opção três da poderosa, maravilhosa Nossa Senhora Aparecida. O que vai acontecer na sua vida? O primeiro fato que vai acontecer na sua vida. Uma pessoa, preste atenção. Uma pessoa que saiu da sua vida. Essa pessoa, sim, gente. Ela vai se comunicar com você. Essa pessoa é uma pessoa que vai vir falando com você que a situação não está bem. Você vai saber algum tipo de notícia de alguém que saiu da sua vida. Essa pessoa te procurando. É uma pessoa que já te vigia. Já procura saber como você está, tá? E essa pessoa, ela realmente quer uma reconciliação com você. Isso é fato. É uma pessoa que ela tem amor por você. Uma pessoa que tem amizade, tem carinho. E eu vejo ela deixando as coisas fluírem. Ela vai te procurar, essa pessoa. Essa pessoa vai te procurar com o desejo de ter uma união com você. Por quê? A pessoa te ama, tem sentimentos. A pessoa te acha uma pessoa maravilhosa, sensual, linda. A pessoa tem, sim, amor por você. E ela vem demonstrando, tá? E é uma pessoa que vai chegar te dando atenção, te dando carinho, te proporcionando tudo que muitas vezes não te proporcionou. Pode ser uma pessoa que você já se relacionou. Pode ser uma pessoa que você apenas namorou. Alguém do seu passado vai te procurar. Ou pode ser até uma paquera antiga, tá? Mas essa pessoa vai te procurar. Vai ter uma reconciliação. O que é uma reconciliação? Não quer dizer que você já tenha tido relacionamento com ela, de amor. Pode ser um relacionamento de amizade, pode ser qualquer tipo de relacionamento. Mas haverá uma reconciliação. Essa pessoa volta dos teus caminhos. Isso é um fato. O segundo fato é que muitas pessoas que escolheram esse montinho, Nossa Senhora Aparecida está dizendo que você vai ter uma vitória nos próximos dias, tá? Você vai ter, sim, o seu desejo atendido. Seja o desejo qual for. Vem uma energia de sucesso, de notícia favorável aqui. Pra muitas pessoas, a notícia que vai vir é uma notícia de você superando seus obstáculos. Eu vejo aqui um equilíbrio emocional e você conseguindo, sim, ter um momento de prosperidade, ter um momento aí de estabilidade na sua vida, tá? Aqui fala você atingindo a felicidade. Seja na área que for. Pra muitos aqui, é na área financeira. Pra outros, é na área amorosa. Adapte a sua situação, porque são muitas energias. Pra quem é na área de estabilidade, você é realizando um desejo que você tem muito na sua mente, tá? Um desejo que vai te trazer equilíbrio, vai te trazer segurança pra começar de novo a sua vida. Ou seja, pra quem está totalmente preocupado na área financeira, as coisas não andam bem, vai vir um equilíbrio que você vai ficar muito feliz. Isso é fato. E aqui eu vou falar pra você. Acontece rápido, tá bom? Aqui a carta diz que o melhor pra sua vida ainda está por vir, tá? Você hoje já sofreu tudo que você tinha que sofrer. Agora você realmente vai conseguir, sim, ter uma estabilidade, ter uma segurança na sua vida. Pra quem é na área amorosa, você realmente vai ter, sim, uma união. Você realmente vai ter um relacionamento sério. Não quer dizer que seja com essa pessoa que está retornando, tá? Mas aqui fala que você vai ter, até o final do ano, você vai estar em um relacionamento sério, tá bom? Na área amorosa. Terceira situação aqui. Preste atenção. Um novo ciclo se iniciando na sua vida, tá? Você renascendo. Você renascendo com energia de sucesso, prosperidade. Lembra que eu te falei do trabalho? Muitas pessoas aqui equilibrando a vida financeira, tendo uma transformação, você começando um trabalho, você tendo alegrias num trabalho, você tendo alegrias em algum tipo de negócio, tá? Na área profissional, que vai te trazer prosperidade. Um novo começo estabilizando a sua vida, tá, gente? Ou seja, você conseguindo, sim, uma coisa que você quer muito, uma notícia muito favorável, uma notícia que vai realmente mexer com a sua cabeça, tá? Poucas pessoas acreditaram que você pudesse ficar tão bem, e muita gente aqui vai ter uma novidade na área profissional que vai realmente mexer com muitas pessoas, vai deixar muita gente com inveja de vocês. Volte no canal pra falar, hein? Pessoas que escolheram esse montinho aí, pode ter certeza que vem notícia muito boa na área amorosa e na área profissional aqui. Esse é o recado da Nossa Senhora Aparecida pra você no dia de hoje. Bom, deixe o seu nome no sexto de orações, coloque as suas afirmações, para que a Nossa Senhora Aparecida possa trazer pra você realmente tudo com êxito e com mais rapidez, tá bom? Lembrando a vocês, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual. Quero agradecer o pessoal de Natal, o pessoal de Porto Alegre, o pessoal do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, o pessoal do Pernambuco, Ceará, o pessoal da Amazonas, o pessoal de Goiás, Goiânia, Salvador, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, São Paulo, Campinas, Presidente Prudente, o pessoal de Santos, Gratidão a todos vocês, tá bom, pessoal? Bom, opção quatro, Santa Bárbara, essa santa que é maravilhosa, poderosa. Vamos ver os três fatos que vão acontecer na sua vida, as três mudanças que vão acontecer. Mentaliza a sua vida, traz a sua energia pra cá. Quem quiser deixar o seu nome na corrente de oração pra Santa Bárbara, fique à vontade, coloque o seu propósito de vida, seus objetivos e as suas afirmações. Viva a Santa Bárbara! Mentaliza aí a Santa Bárbara e vamos ver quais são as três fatores, quais são as três mudanças que irão ocorrer na sua vida, né? Mentaliza aí. Viva a Santa Bárbara! Viva a espiritualidade! Quais são as três fatores que vão acontecer na sua vida, as três mudanças? Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão por vocês estarem aqui comigo mais uma vez, né? Muita gente compartilhando o vídeo, muita gente realmente conseguindo seus objetivos. Bom, vamos lá! Pra você que escolheu aqui a opção número 4, Santa Bárbara. Vamos ver o que vem de mudança na sua vida e o que vai ocorrer nos próximos dias aí. Bom, pessoal, você que escolheu o montinho número 4, vem um momento favorável pra você, é um momento que você vai estar de bem com você mesmo, você vai ter a sensação e vai saber que você está no caminho certo pra alcançar o seu objetivo. O momento da colheita está próximo de você ter felicidade, tá? Você hoje se sente mais confiante. E essa confiança que vai trazer pra você o quê? Um momento onde você vai realmente mudar a sua vida, tá? Vejo aqui você conseguindo ter uma comunicação inesperada, tá? Com uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não está nem aí pra você, que vai realmente te fazer um convite pra sair. Você vai conseguir sair com a pessoa que você quer. Você vai ter a oportunidade. Depois que você tiver esse momento com essa pessoa, aí sim, sai aqui que você que vai te dar as cartas. Essa pessoa vai ficar encantada com você, tá? Aí a sua vida tende a deslanchar na área amorosa. Você vai realmente conseguir ter a pessoa que você quer, ter o momento com a pessoa. E daí sim, vocês vão sim evoluir aos poucos essa situação de vocês, tá? É como se você fosse reescrever a sua história, começar de novo a sua vida amorosa. Em vez do que você vai ter êxito, você realmente vai conseguir sim, tá? Você vai conseguir renovar a sua vida amorosa. Você saindo da tristeza, você resolvendo viver e com isso você sendo agraciado ou agraciado pela espiritualidade. Outro fato que vai acontecer na sua vida. Uma pessoa que saiu da sua vida vai querer sim voltar para os seus caminhos, porque chutou a porta, as coisas não deram certo, a pessoa vem arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você. As coisas para ela estão muito ruins, tá? Essa pessoa não está bem longe de você, essa pessoa te deixou achando que iria ficar bem, foi tudo ruim e essa pessoa vai querer uma nova oportunidade com você. E aqui você vai sair com uma pessoa nova, tá? Eu esqueci de falar isso. Aqui alguém novo, alguém que você está querendo, tá? E aqui a pessoa do passado vai te apurrinhar, porque quando você está prestes a conseguir uma coisa muito boa, o passado vem para tentar realmente confundir a sua mente. Terceira situação aqui, pessoas que escolheram esse montinho. Preste atenção, você trabalhou, se dedicou a uma situação, tá? Você se dedicou, você está realmente correndo atrás para melhorar a sua área financeira, para conseguir um trabalho, para conseguir melhora na sua área financeira ou para abrir o seu negócio. Tudo parece muito difícil, mas não. O seu ciclo ruim terminou. E você tendo êxito na área financeira, você tendo uma estabilidade máxima na sua área financeira, você realmente conseguindo mudar a sua área financeira, você realmente conseguindo controlar a sua vida financeira, você conseguindo, sim, uma coisa sólida e conseguindo, sim, tomar a decisão correta da sua vida financeira. Muitas pessoas vão, sim, ter uma melhora financeira, vão sair desse período ruim, tá? De finalizações, de nada dar certo. A energia do quase saindo da sua vida e você conseguindo, sim, concretizar, materializar a sua vida financeira. Ou seja, sua vida financeira melhorando nos próximos dias, tá? Seu ciclo negativo acabando e você conseguindo, sim, a estabilidade que você tanto deseja. Porque você com estabilidade ninguém te segura, tá? Você realmente começa uma nova era. Gratidão por mais essa tiragem. Que todos os guias abençoem sua vida e ilumine seus caminhos. Gratidão.